Os eleitores que o nosso cabeça de lista apela a não se dirigir, a não se retirarem do local, não se referem ao interior, portanto, ao local onde o eleitor exerceu o seu direito de voto. Portanto, refere-se ao recinto exterior, às assembleias de voto, que é onde? Ao abrigo do princípio da transparência, que é um dos lemas da própria Comissão Nacional de Eleições, quando refere-se a eleições livres, justas e transparentes, o eleitor aguarda pelo resultado, tanto é que é tão verdade e legal, que a própria lei eleitoral obriga, preconiza a obrigatoriedade da fixação de um edital. Esse edital é consultado por qualquer cidadão interessado, para tomar conhecimento do resultado do apuramento parcial decorrente da eleição que ele próprio participou. Deixa claro aqui nas entrelinhas que há alguma intenção que estarão a confessar sobre o local de realização das eleições. Por que é que não querem que nenhum cidadão fique nas rodendezas? Qual é a intenção final? Portanto, é isso que deve preocupar a todo o público eleitor, por que é que a Frelimo pontualmente reage, dizendo que não quer ver ninguém nas rodendezas das assembleias de voto. Nós reiteramos como renamo a necessidade da permanência dos eleitores ao abrigo do princípio da transparência para conhecer o resultado que vai ser proferido pelos órgãos competentes, no caso vertente às assembleias de voto, no fim da votação e o apuramento.